Do nascimento em Paranaguá, nos tempos do Brasil Colônia, ao surgimento do Império de Idelfonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul. As 20 páginas contextualizam a transformação do Paraná ao longo de três séculos. Ele viu crescer a indústria de ervamate e viveu intensamente a efervescência política durante a proclamação da República. Pela visão arrojada e postura vanguardista, foi nomeado o Barão. A ideia realmente é tornar a história do Barão mais conhecida, é difundir todo o legado de empreendedorismo cidadão dele, essa questão de se doar para o próximo e de ser ativo politicamente. A exposição com as páginas da revista acontece na casa onde o Barão morou e passou os últimos dias. Roteiro desenvolvido durante dois anos ganhou vida pelo traço do ilustrador Marcelo Lopes. O Barão virou esta figura simpática que atuou de forma intensa no desenvolvimento econômico do Estado. Você transmitir uma história tão importante quanto a do Barão através de história em quadrinhos, você tem uma demanda de público muito maior. Ou seja, você vai alcançar muito mais gente do que o texto que está no livro, às vezes. O adolescente, a criança, eles vão ler porque é uma linguagem de fácil acesso para eles. Ele foi político, empresário e um dos maiores intelectuais do Paraná nos tempos do Brasil Colônia. Visionário, o Barão do Serro Azul, criou o grupo escolar Tiradentes, fundou o Clube Curitibano, a associação comercial e idealizou o passeio público, que seria a primeira área de lazer da cidade. A trajetória marcante teve um fim trágico durante a Revolução Federalista, quando o Barão do Serro Azul foi assassinado pelos militares. Mas o legado dele segue vivo até hoje. O material, produzido no formato de história em quadrinhos, vai ser distribuído nas escolas do Paraná. Uma tentativa de manter viva a memória de um dos nomes mais importantes do nosso Estado. Dentro do projeto, a história em quadrinhos é a que mais se aproxima das nossas escolas. A ideia realmente foi atender a lei estadual, que garante que a história paranaense seja abordada nas escolas. E a gente criou esse material pensando justamente em fornecer um subsídio, fornecer uma ajuda para os professores, para que seja mais fácil trabalhar com esse capítulo da história e que ele também seja bem divertido para os alunos. Legenda Adriana Zanotto